No Maranhão tem recantos encantados, de um bucolismo sem pá, saca vem ponta da areia. São José de Imbamar, o velho farol de Alcântara, e o bumbá meu boi do anil, e outras elíquias da história pitoresca, do nosso querido Brasil. E outras elíquias da história pitoresca, do nosso querido Brasil. O Maranhão é a terra das palmeiras, e tem magia feiticeira. O Maranhão é a terra das palmeiras, e tem magia feiticeira. São Luís é a nossa capital, cognominada como a Tinas brasileira. A literatura continua no cenário cultural, e hoje vivemos na frente de um Brasil daqueles tempos colôniais. A literatura continua no cenário cultural, e hoje vivemos na frente de um Brasil daqueles tempos colôniais. O Maranhão é a terra das palmeiras, e tem magia feiticeira. O Maranhão é a terra das palmeiras, e tem magia feiticeira. A liberatura continua, o seu caralho cultural E hoje vivemos na frente, e o Brasil além do colônia A liberatura continua, o seu caralho cultural E hoje vivemos na frente, e o Brasil além do colônia E o Maranhão tem cantos encantados E o Bucolhos, Rússia e Par Tata de Porta da Ia São José de Iba Amar O Gré e o Fórum de Alcântara E o Lula da Mãe do Anil E outras delíquias da história pintoresca Do nosso querido Brasil E outras delíquias da história pintoresca Do nosso querido Brasil O Maranhão é a terra da salveira E 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 o Maranhão é a terra da salveira A liberatura continua, o seu caralho cultural E hoje vivemos na frente, e o Brasil além do colônia A liberatura continua, o seu caralho cultural E hoje vivemos na frente, e o Brasil além do colônia O Co Про Obrigado.